Alô gente, alô gente, bom dia, terça-feira, dia 9 de julho do ano de 2024 Eu tô aqui no, em frente ao prédio da Fiema Avenida Daniel de Latouche, bairro da Coma Tem um jardim muito bonito aqui, vou aproveitar pra mostrar pra vocês São 6 horas, mais 45 minutos O dia tá amanhecendo, né? E nós estamos aqui, ó Na Fiema, vamos já bater um papo, vamos gravar uma entrevista com o superintendente Falar de um encontro que vai acontecer hoje aqui E aí eu vou aproveitar e vou registrar essa bonita paisagem que tem aqui em frente A Federação da Indústria e Comércio aqui no estado do Maranhão Olha o peixe Muito bonito mesmo, é o registro pra gente começar bem o dia No arroba Bial Mendes Nas redes sociais Lá os ônibus Já sendo elevado a Coama, indo sentido terminal de integração da Coama É um grande espaço, mas eu vou voltar aqui É só uma rápida panorâmica Aos amigos aqui do canal Tchau 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 Tchau